Fala galera, eu sou o Dezo Amazing, está começando mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreve aí e se já é inscrito, bem-vindo de volta. Deixa o seu like se gostar do vídeo também, por gentileza. Está aqui na minha mão o Galaxy S22 Ultra, esse grande monstro aí da Samsung. Bom galera, está na mesa aí o Galaxy S22 Ultra. Bom, vamos tirar essa capinha aqui, vamos tirar essa case para ficar mais fácil aqui de vocês verem a beleza desse aparelho. Bom, saiu finalmente a atualização aqui para o Android 13. Agradeço a todo mundo aí que comentou aí se o facilita bastante, né? Que eu tinha olhado ontem mesmo e não tinha chegado nada. E aqui, eu até pausei aqui, vamos aqui em atualização de software. E galera, está aqui, olha, eu vou até deixar baixando aqui, olha. Caras, é muita novidade, né? Muitas novidades mesmo, e estou curioso aqui para saber como que vai ficar o S22 Ultra. Porque esse cara aqui está muito legal, o desempenho dele está surreal, cara. Esse desempenho está muito bom, bateria também está legal. Então o S22 Ultra está bem legal mesmo, cara. Eu tenho usado ele, né? Hoje eu até estava com o Z Fold. Mas o S22 Ultra, sim, ele tem surpreendido bastante pela qualidade. E o Android 13, o que fez lá no Note 20 Ultra, está economizando muito a bateria, deixou o Note 20 Ultra foda pra caramba. Então, o que nós temos a esperar aqui é que vá fazer muito bem o aparelho. Lembrando que, olha só, Essa versão aqui veio com 3,347 MB. Então vem com 3 GB e pouquinho aí. E mantém o patch de segurança aqui de 1 de outubro. E vamos atualizar aqui para a gente ver como que fica, né galera? Baixa bem rápido, né? Por parte da Samsung, essas atualizações são sempre rápidas. Vamos instalar e vamos fazer, ver como que fica, né? Tem testes aqui de Thermal Trot, que eu vou mostrar pra vocês depois no feedback. Bateria, enfim. Vamos ver como que esse aparelho aqui vai se comportar aí com o Android 13 e a OneWise 5, caras. Putz, muito legal aí da Samsung, né? Não demorou muito. Por isso que a gente cobra, mas temos que ter paciência também, né galera? Não dá pra poder ficar só cobrando, cobrando e tem que cobrar quanto tá com problema. Mas vamos instalar aqui e ver como que o S22 Ultra fica. Lembrando que eu vou atualizar ele com a caneta SPEN aqui dentro mesmo, tá? Isso aqui eu já fiz vídeo aí no canal mostrando que não interfere em nada você tirar a caneta SPEN. E aquele problema que algumas, muitas pessoas estavam tendo lá no Note 10, não é por conta disso. Então, bora deixar atualizando e eu já volto pra conversar com vocês. Bom, galera, finalmente terminou a atualização aqui. Vamos desbloquear o aparelho aqui, ó. E tá aí, galera, aparelho atualizado. Caramba, galera, a assistência do aparelho, né? Eu abri aqui apenas pra verificar aqui a atualização e já aparece mais itens, né? Vamos dar uma explorada aqui pra gente ver. Otimização automática. Atualização de software, é isso aqui que nós queríamos, né? Pra mostrar a última, mas eu vou ter que entrar pela configuração mesmo. Diagnóstico, né? Que é legal pra caramba, lá do Samsung Membros. E modo manutenção. Cara, ficou legal, olha. Foi aquilo que eu falei lá no Papo Tech, né? Quem não tá acompanhando o Papo Tech, acompanha lá, porque lá rola uns papos bem legais. Coisa assim que ainda leva um tempo pra preparar o vídeo. Eu já sapeco tudo lá na lata mesmo, no Papo Tech, bem legal. Caras, uma outra coisa que o pessoal tinha me perguntado, né? E até interessante mostrar aqui, olha a RAM Plus, né? Esse telefone foi atualizado, finalmente mostrou aqui. A RAM Plus, eu já deixei desativado, né? Mas agora dá pra ativar também, olha. Então você ativa e desativa aqui. O recomendado é deixar desativado mesmo, se você perceber lentidão no aparelho, engasgo, porque é uma RAM mais lenta. Mas, legal da Samsung, mostrar que isso aqui não é uma boa e dar a opção de você desativar. Uma outra coisa que eu quero testar aqui também é a questão da caneta SPEN, né? O pareamento, né? Da caneta SPEN. A sincronilha, olha. Ah, só em suspensa. Bom, aqui tá normal, né? Vamos só testar aqui com uma foto. Eu sempre recomendo você fazer esse tipo de teste, pra você já identificar se tem algum problema ou não. Então, o pareamento, olha. Tá normal. O pareamento da caneta SPEN tá normal. Uma escrita rápida na tela também. É sempre bom você testar, porque se você já percebe algum problema, você já vê o que pode ser feito, né? Ou assistência técnica ou, de repente, alguma solução aí que nós podemos tentar. É XPackroll. Será que ele tá funcionando, né? Vamos abrir aqui pra ver. Ele pede pra atualizar. Vamos atualizar aqui pra ver se vai dar. Dá o mesmo problema, olha, que eu ensinei em outro vídeo, né? Então, vou mostrar aqui de novo. Quem não viu, assiste lá, tá? Assiste outro videozinho lá. Vou deixar o card aí, ou vai tá na descrição aí. Assiste lá que eu ensinei como resolver isso aqui. Eu já vou resolver e já uso eu de novo. Vamos testar o like aqui pra ver se tá funcionando. Aparentemente sim, tá? Eu... Teve comentário falando que não tava. Olha só, o like tá aqui. Eu vou fazer um teste desativando aqui... O... Opera, só pra gente poder ver. Opera X, né? Só pra gente poder ver se... Se tá funcionando mesmo. Disable. Desativou, olha. O Opera já sumiu até o inicial. Então, vamos colocar aqui enable de novo. Então, eu acabei de testar o Opera aqui. Olha, ele tá funcionando normal, tá galera? Funcionando normal. Inclusive, tem ofertas aí. Bastante ofertas do S22 Ultra na promoção, tá? Eu vou deixar bem aqui por todos os parceiros que eu tenho, né? O pessoal tinha... Algumas pessoas tinham reclamado que não tava conseguindo comprar pelo meu magazine por Caso da entrega, mas eu vou deixar por todos os parceiros aí as promoções do S22 Ultra na descrição. Então, não entendo muito o que que acontece, né? Porque vários usuários... Alguns usuários falaram que o Leica não tava funcionando e o Leica tá 100% funcionando no Android 13. Não entendo. Parece que estamos usando sistemas operacionais ou aparelhos diferentes, né galera? Galaxy Max Hearts, né? O pessoal tava reclamando, né? Do loop infinito de atualização, né? Então, eu vou checar depois pra ver se vai atualizar. Aqui ele tava parado nessa atualização e não saía dela. Então, eu vou fazer um teste depois e trago pra vocês separado só pra gente focar aqui no Android, tá ok? No Android 13 aqui. Aqui no ícone do telefone, tá? Em configurações. Aqui em configurações, olha. Nós temos o gravador de chamadas, normal, né? Tá normal, aqui tá funcionando perfeitamente também. E nós temos aqui esse Bixby Test Call, tá? Que as chamadas são atendidas automaticamente e as respostas que você digitar ou tocar são lidas em voz alta. Então, basicamente aí... Interessante, né? Eu não sei se vai ser útil pra gente usar aqui. Depois eu vou testar também pra ver. Mas é uma otimização aí, uma assistência virtual aí da Bixby, né? A Bixby, né? Teve algumas mudanças aqui também, olha. Olha só. Essa aqui é a Bixby e chama aqui agora de Modos. Quando nós clicamos, olha, sono, direção, exercício, relax, trabalho e adicionar modo, né? E as rotinas aqui. As minhas rotinas. Aqui são os modos, né? Que a Samsung criou, então deu uma diferenciada. E aqui, as rotinas. Minhas rotinas continuam aqui. Vou ter que testar pra ver se tá tudo funcionando, carregamento noturno. Tem algumas dicas novas aqui também que eu vou trazer pra vocês em vídeos muito legais aí, tá? Então, basicamente aqui, as rotinas, eu acho que não vai interferir não. Mas é bom sempre tá verificando também aí se vai modificar alguma coisa, se a rotina vai funcionar normal ou não. Mas aí já tivemos uma mudança aqui também. Teve uma pergunta que eu recebi de um inscrito pra diminuir esse entalhe da câmera. Aí foi, o rapaz perguntou, né? Como diminuir isso? Isso aqui é hardware e não dá pra diminuir, tá? Você não consegue diminuir o hardware. Isso aqui é um furo no vidro e tem a câmera lá dentro. No entanto, tem uma configuração aqui em visor. Vou mostrar pra vocês, olha. Aquele recorte da câmera. Você não diminui, mas o que você faz é isso aqui, olha. Exibir recorte da câmera ou ocultar recorte da câmera. Então, ele vai colocar uma tarja ali de alguma cor, provavelmente preta, né? E isso vai ajudar a você a diminuir nos seus aplicativos. Você pode escolher quais apps você vai usar que vão aparecer o recorte da câmera. E apps que vão deixar a tela um pouco menor. Eu, particularmente, não gostaria de deixar a tela menor. Pra mim, assim, não atrapalha. Mas aí fica a critério. Mas diminuir o hardware, como o rapaz tinha perguntado no outro vídeo aí, não dá. Isso aqui é físico, tá? Uma outra coisa que chama a atenção, né, galera? Os ícones realmente estão maiores, né? Você tem uma percepção ali legal. Eu acho que é bom, né? Com essas telas tão grandes. Eu acho que os ícones, eles acabam ficando legal, assim, com um tamanho um pouco maior, né? E a fluidez do sistema, cara, ela tá legal. Eu acho que como o S22 Ultra já é tão rápido, eu não tô percebendo que ele tá mais rápido. Pra mim, tá tão rápido quanto o Note 20 Ultra, que foi perceptível, né? O Note 20 Ultra, ele tá usando ali toda a potência do Exynos. Um fôlego totalmente renovado do Exynos 990. Aqui, o 8G N1 já é rápido pra caramba. Vamos ver aqui que questão de eficiência energética, como o aparelho vai se comportar. É que é interessante falar, né, em configurações. E quando nós vamos aqui em Labs, e nós clicamos novamente em Labs, nós temos mais duas funções aqui. Que é deslizar para exibir pop-up e deslizar para tela dividida. Então, esse deslizamento, né? Olha só, você desliza pra exibir o pop-up. E aqui, você vai deslizar com dois dedos pra cima pra dividir a tela. Então, putz, legal, né, cara? A Samsung tá sempre trazendo umas inovações interessantes nesses aplicativos de tela dividida, que aumenta a produtividade. Bom, galera, é só mostrar mais uma questão aqui, né? Já resolvi o problema aqui do X-Background. E aqui, galera, olha só. Já tem aqui, olha, aquelas funções lá que eu tinha comentado no Papo Tech lá também, olha. O astrofotografia, astrofotografia, né? E aqui, você consegue fazer todas essas configurações aqui, olha. Então, vai estar aparecendo aqui no cantinho direito, olha. E aí, dá pra poder mapear o céu, ter... Essas fotos de estrelas, assim, incríveis. Então, isso aqui é testar mesmo pra gente ver como que vai ficar aí o X-Background, que é uma das câmeras mais incríveis que a Samsung já disponibilizou para o smartphone. Inclusive, eu tinha tirado uma foto do antes, olha só. Esse aqui foi o antes, eu tirando foto de estrela ali. Olha só como é que ficava horrível. Vou usar novamente pra fazer teste, né? Depois que atualizou e vamos ver como que fica o antes e o depois, viu, galera? Bom, galera, e o Android 13 com o Android 5? Tem muitas novidades. E eu acho que é mais utilizar o aparelho no dia a dia agora pra ver questão de performance em jogos, bateria, que o pessoal disse que melhorou muito lá no Note 20 Ultra. E eu assino embaixo, realmente eu vi uma diferença enorme, assim, em autonomia de bateria. Então, é usar aqui o Monstro S22 Ultra aí pra ver aí refinamento de câmeras, ver se teve algum bug ou não. Vou atualizar também aqui o Galaxy Max Hans pra trazer mais vídeos também, pra nós vermos aí novidades. Enfim, vou fazer uma série de vídeos aí, mas deixa eu usar o aparelho agora primeiro pra que nós possamos ter esse entendimento aqui de como que tá o aparelho, tá? Com o Android 13, que realmente é um dos androides mais legais aí que a Samsung pôde disponibilizar até o momento aí. A Google, né, disponibilizou e a Samsung veio por cima com a sua One UI 5 aí e que trouxe todas essas modificações interessantes. Tem um monte de novidade aqui, mas eu nem vou falar muito aqui agora, não, pro vídeo não ficar mais longo. Deixa seu like aí, seu comentário. Perdão, a voz ficou ruim aqui. Mas deixa seu like, seu comentário. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Confere lá o outro vídeo que eu fiz aí sobre o Blu Ring na tela. Cara, é um vídeo bem legal aí com os testes bem práticos também. E galera, tem link na descrição aí do S22 Ultra com promoção, então se você quiser levar esse monstro pra casa aqui, confere o link aí que ele tá com preço de Black Friday mesmo, tá galera? No mais, vou usar aqui e trago o feedback pra vocês. E postem comentários aí se vocês encontraram algum bug, qualquer teste que vocês querem que eu faça também. Postem nos comentários que isso ajuda aí na criação de conteúdo aqui do canal. Valeu e até o próximo vídeo, galera.